Na minha carreira, aquela três por quatro de você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que morre um todo meio pra dar valor E se alguém perguntar se dói, morre um todo e dói Não tem sentido desse assim Se eu te contar o que quando tem É só você que me faz tempo e incapaz de invadir Bem-vindo por isso Hoje é dia de vermelho de novo É só você que me faz tempo e incapaz de invadir Se eu me viajar na sua vida e aqui, acabou Hoje é dia de vermelho de novo É só você que me faz tempo e incapaz de invadir Se eu me viajar na sua vida e aqui, acabou Hoje é dia de vermelho de novo Tiro teve seu Capazes saco bem É sua porta na minha carreira Aquela dez por quatro de você tá linda